Era diferente O carinho que eu tinha por você Tudo era alegria Tudo era amor Estava sempre com você Seja onde for Mas vi tudo mudar Nosso amor se acabar Quase morri de tristeza E hoje só me resta Chorar, 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 chorar Era diferente O amor Que eu sentia Por você Era diferente O carinho Que eu tinha Por você Tudo era alegria Tudo era amor Estava sempre com você Seja onde for Mas vi tudo mudar Nosso amor se acabar Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza Chorar, 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 chorar...